Para você compor a sua primeira ideia, é necessário que você use essa ferramenta chamada Chain Rack. E o que é a primeira ideia, Multicristo? A primeira ideia é justamente o loop do seu beat, tá ligado? Todos os beats, se você reparar, eles meio que têm uns elementos que se repetem bastante. E lógico, eles não ficam enjoativos, tá ligado? Por quê? Porque o cara que fez aquele beat, ele desenvolveu uma boa primeira ideia. Se você reparar, todos os beats de trap, eles têm um padrão, porque eles seguem praticamente do início até o final, mas com algumas alterações. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Tudo parte da primeira ideia, tudo parte do seu primeiro loop que você tem que desenvolver, tá ligado? Então, rapaziada, eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro passo é você ter que definir a vibe da sua música. E lógico, usar uma escala musical, tá ligado? Mas, literalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma escala. Por que, Multicristo? Porque aí a gente vai fazer a nossa primeira melodia, mano. Vou vir aqui no piano roll. Como é que faz para colocar a escala? E a escala, para quem não sabe, é um conjunto de notas que sobe entre si. A escala musical, existem dois tipos de escala. Eu vou explicar porque eu não tenho como partir daqui sem explicar. Tem escala menor e escala maior, beleza, rapaziada? Foi isso que eu falei, inclusive. Você tem que escolher uma das duas, mano. Qual a escala que eu recomendo para você que é produtor de trap e até mesmo música pop em geral? Escala menor, mano. Escala menor é muito fácil. Se você não quer fazer som feliz demais, aqueles sons infantis, ou até mesmo o som de propaganda de margarina, aí você usa a escala menor, tá ligado? Porque vai dar uma vibe muito boa. Inclusive, se você faz música eletrônica, essa é a escala que você tem que usar. E agora eu vou mostrar a forma prática para quem tem FL20, que eu acredito. Então eu vou clicar aqui, pega a visão, helpers, scale highlighting, beleza? E aí aqui você escolhe a menor natural. Aí ele vai colocar automaticamente na menor natural, só que a primeira nota dessa escala é dó. Ele vem para o padrão em dó. Eu vou mudar, coloco a primeira nota da escala como se ela fosse em ré sustenido, ou do dó sustenido, eu gosto dessas notas aí. E qual que é a onda? Esses espaços brancos, eles... Não estou falando das notas brancas não, viu? Estou falando dos espaços brancos, beleza? Esses espaços brancos aqui, rapaziada, eles correspondem às notas que estão dentro da escala. Qualquer nota que você colocar fora desse espaço mais claro, né? Porque isso aqui não é branco, mas é espaço mais claro aqui, ó. Está vendo que tem faixas escuras e faixas mais claras. Qualquer coisa que você colocar nas faixas mais escuras vai ficar fora do tom. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a primeira nota aqui, depois eu posso descer. Fazer tipo uma melodia assim, mano. E aí agora você dá play. Você viu que não ficou tão legal. Olha isso. Já fez uma melodia legal, tá ligado? Então isso aqui já fez a nossa primeira faixa da melodia. O que é que eu tenho que fazer, mano? Agora eu tenho que variar, tá ligado? Então eu vou mudar a Ctrl B agora. Ctrl B é um comando para duplicar, beleza, rapaziada? Tudo que tiver aqui ele vai duplicar e vai tornar essa melodia um pouco maior. No caso, o dobro do tamanho. Então ficou assim, ó. Usei, simplesmente selecionei e apetei Ctrl B. Beleza? Bem simples. Olha o que a gente faz, mano. Essa última nota eu vou alterar, tá ligado? Por quê? Para não ficar igual, senão fica chato pra caramba. Então eu vou alterar para essa nota aqui, ó. Tá ligado? Então ficou, já ficou brabo, mano. Sacou? Já ficou brabo. Tá ligado? Não. Você já ficou brabo.